Olha, é impressionante, porque que o esterco de gado é o melhor alimento para as minhocas. Estão vendo aqui, extremamente verde. Vamos gravatar aqui galera. Olha, olha, olha o meio dele. Olá amigos do canal da Chá Cláudio Sustentável do YouTube. No vídeo de hoje galera, eu vou abordar para vocês o melhor alimento para as minhocas. Acabei de captar dois aqui. Vou mostrar para vocês também dois. Por que que ele é o melhor alimento? Há uma semana atrás eu fiz uma armadilha. Então nós vamos ver por que que ele é o melhor alimento para as minhotas. E três, pessoal, vou mostrar para vocês também por que que eu tive que fazer a armadilha para capturar as minhocas. Vocês vão entender, tá bom? Galera, olha que sorte a minha. Deixa eu pôr essa aqui na minha caixa. Pessoal, há uma semana atrás, eu enchi uma caixa dessa aqui. Esse esterco aqui, como vocês podem ver galera, ele não tem um dia. Por que que ele não tem um dia galera? Olha, ele ainda está com moscas. Ele ainda está com moscas. Esse eu não pego, tá turma? Mas a partir de um a sete dias eu pego todos. Eu pego todos. E olha que sorte a minha. Deixa eu sair de trás desse eucalipto aqui galera. Eu estou no... Eu estou nos fundos do nosso terreno praticamente. No meu vizinho, no seu Edge. Aquele telhadão lá no meio da tela é a minha cabana. Pessoal, dali até aqui galera, não tem 100 metros. Olha o gado do seu Edge. Acho que está dormindo aqui galera. Esse aqui ó, está minado de esterco. Minado de esterco. Olha que isso aqui. Galera, olha que isso aqui é o tamanho. Esse aqui também é dessa noite ó. O gado certamente dormiu aqui. Esse eu não vou pegar. Agora esses aqui, que tem... Esse aqui é dessa noite. Esse aqui ó, que deve ter entre um e sete dias. Esse aqui eu vou pegar todos. Esse aqui eu vou pegar todos. Galera, se eu juntasse tudo aqui. Só nesse... Olha. Nesse... Nesse terreninho aqui. Eu enchi acho que umas dez caixas dessas. Tá turma? Turma, eu vou encher a caixa então. E vou mostrar para vocês. E daí nós vamos ver por que que esse alimento aqui é o alimento preferido das minhocas. Mostrar para vocês como eu cato rápido. Pronto galera, terminei. Olha aí que maravilha. É um esterco fresco, né? Ele deve ter no máximo, no máximo sete dias. Procurei pegar estercos entre um a sete dias no máximo. Agora nós vamos lá mostrar para vocês as armadilhas que eu fiz com esse mesmo esterco fresco sete dias atrás. Vamos ver a situação desse mesmo esterco sete dias depois. Pessoal, então vocês lembram no começo do vídeo que eu falei que eu ia mostrar para vocês o que que esse é o alimento preferido das minhocas. Estou aqui galera, na minha velha pilha de conteúdo ruminal. Eu estou tendo muita dificuldade de catar minhocas hoje. Então eu vou mostrar para vocês, eu já deixei meu garfo aqui para não perder tempo. Eu vou dar uma garfada aqui e vou jogar do lado e vocês vão ver a dificuldade que está hoje para capturar minhocas. Minhocas bonitas para a venda, né pessoal? Então, rigorosamente, seis, sete dias atrás no máximo, eu peguei uma caixa rigorosamente igual a essa de esterco fresco e dividi uma caixa nessas três caixas aqui, ó. E aqui eu fiz armadilhas para capturar minhocas. Pessoal, não está aparecendo nada, né? Mas antes, pessoal, eu vou dar uma garfada aqui e vou jogar aqui do lado. E vou mostrar para vocês o que que vem de minhocas hoje, galera. Olha, vou dar uma garfada aqui, ó. Pronto, galera. Vou virar o garfo do lado, tá? Para mostrar para vocês. Olha só. Aqui. Olha aí a situação, ó. Veio minhocas? Veio. Olha, veio uma gigante aqui. Veio outra aqui, ó. Mas elas não estão muito gordas, ó. Peguei três, tá? Aqui tem mais duas, ó. Aqui tem mais umas três, ó. Esse é o conteúdo de uma garfada, ó. Essas aqui tem que engordar, tá? Mas agora eu quero mostrar para vocês por que que eu fiz as armadilhas. Galera! Vamos ver o que que tem dentro. Vamos vir para cá agora, turma, ó. Eu separei um espaço aqui. Já deixei pronto. Para virar nesse piso aqui, ó. Para eu não virar direto no piso, eu vou virar nesse... Eu vou virar nesse... Em cima dessa caminha aqui de humus, ó. Tá? E olha aqui que eu já deixei pronto. Suplemento. As gigante, as mais bonitas, vem para cá. Para engorda. Aqui elas vão receber o esterco e suplemento. O esterco é aquele que eu catei. Depois eu vou mostrar para vocês. Vamos virar. Pessoal, eu vou virar a caixa do meio primeiro. Essa última que eu levantei, tá? Deixa eu aqui pegar ela. Vamos virar ela aqui, galera. Cheguei, tá? Eu vou virar no meio aqui. Vou mostrar para vocês. Olha, olha, olha a quantidade de minhocas. Olha a quantidade de minhocas. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Pessoal, olha. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Essa aqui vai para lá. Essa aqui vai para lá, para engorda. Agora, pessoal, eu fico fazendo só a seleção das maiores. Pessoal, isso aqui é o conteúdo de apenas uma armadilha. Vocês viram que naquela garfada lá eu peguei meia dúzia, né? Eu já separei três. Olha. Quatro. Só as bruta, tá, galera? Cinco. Olha aqui. Olha aí, galera. Seis, sete. Olha. Oito, nove. Olha aqui, turma. Olha aí, turma. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Pessoal, meu celular parou de gravar no dezessete. Tive que... Tive que limpar um pouco a memória, mas vamos lá. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Dezoito. Dezenove. Olha o tamanho. Aí, seu Leonido. Aqui. Vinte. Olha aqui, galera, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aí. Olha. Olha por que que o esterco de gado, ele é o melhor alimento pras minhocas. Dezoito. Galera, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou dar uma pausada aqui, eu vou contar quantas deram e depois eu mostro pra vocês, tá? Pessoal, eu peguei sessenta gigante africana adulta, tá? Elas já estão ali. Naquela caixa ali. Ela veio, olha. No mínimo, trezentas minhocas gigante africana, californiana, vi até violeta do Himalaia. Mas, vou devolver. Olha isso aqui. Isso aqui já tá até com clitelo, vou separar também. Sessenta e uma, então. Pessoal, vou devolver aquela caixa pra lá. Agora eu vou lá buscar a caixa maior. E vou virar aqui, vou mostrar pra vocês. A caixa maior. A caixa do meio deu sessenta. Vamos pra caixa maior. A armadilha maior. Aí, turma. Olha. Que impressionante. Olha que impressionante. Olha aí. Olha. Muita minhoca. Não tem muita minhoca bruta, né, galera? Vamos ver aqui. Ah, elas estão ali no meio. As brutas estão no meio. Olha. Aí, galera. Olha quanta minhoca. Olha quanta minhoca. Estão vendo, ó? Aí, turma. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Ó. Vou dar umas gravatadas aqui. Aí, depois, eu vou catar só as gigantes adultas. Tá? Eu já vou contar e já vou mostrar pra vocês quanto deu essa caixa maior, tá, galera? Mas, olha aqui que bacana, ó. Olha aqui que bacana. Eu vou dar uma mexida aqui. Vocês vão ver quanta minhoca que é nesse meio aqui, ó. Olha. Ah, é mentira, jovem. Olha uma bruta. Estão vendo o esterco meio verde, hein, ó? Estão vendo o esterco meio verde? Ó. Olha a bicharada, hein? Olha a bicharada. A maioria californiana, né? Olha aquela californiana que linda. Uma californiana bruta. Californiana adulta, né? Olha essa gigante que linda. Olha essa gigante que linda. Essa aqui. Vamos separar, né, galera? Elas se enterram rápido, né? Deixa eu dar uma esgravatada aqui. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Se eu não me engano, 61, né? Na caixa média. Olha que interessante. Na caixa maior, com praticamente o dobro do alimento. 37. Ou 38. Agora não lembro. Bem menos. Deixa nos comentários se vocês acham o que pode ter acontecido. Pessoal, eu acho que, de repente, muito esterco pode ter esquentado. Ali, como a camada era uma camada mais fina, ele deve ter resfriado mais rápido. Apesar da quantidade de minhoca aqui também ter sido absurda. Agora, eu vou para a caixa menor das três. Vou lá buscar e vamos ver quanto a caixa menor deve dar. Tá, pessoal? Vou buscar e vou virar ela aqui. Pessoal, chegando com a caixinha menor de todas. Eu até forço para essa aqui ter dado o maior número de minhocas gigante africana, né? Porque ela é bem levinha para trabalhar. Ó. Vamos ver. Deixa eu mostrar para vocês de perto. Tem bastante gigante, galera. Olha. Aqui, ó. Tem bastante gigante, ó. Mas vamos esgravatar o meio. Por que o esterco do gado é o melhor alimento para as minhocas? Olha. O miolo desse esterco fresco. Esse esterco aqui não tem 14 dias. Porque há sete dias eu larguei a armadilha. Esse esterco tinha entre um e sete dias. Deixei uma semana. Olha como é que ele está aqui no meio dele. Vamos abrir o meio dele. Olha. Olha. Lembrei dos vídeos do amigo Manuel Araújo. Esterco verde, galera, ó. E esterco verde e puro, tá, turma? Olha. Vamos dar uma esgravatada aqui. Olha. Olha aí. Olha. É impressionante. Por que que o esterco de gado é o melhor alimento para as minhocas? Estão vendo aqui? Estão vendo aqui? Extremamente verde. Vamos gravatar aqui, galera. Olha. Olha. Olha o meio dele. Olha. Aqui. Estão vendo? Centro da tela. Vamos gravatar. Olha. Aqui. Vamos gravatar. Olha. Aqui. Vamos gravatar. Olha. Olha. Esterco fresco, galera, ó. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Esterco fresco. Será que tem minhoca? Eita, coisa mais linda do céu. Eita, coisa mais linda do céu. Agora eu vou separar as gigantes. E vamos ver quantas vieram. Só as adultas nessa caixinha menor. Galera, eu já selecionei. O que eu quero mostrar para vocês agora eu vou devolver. Eu estou devolvendo para as caixas. Olha que impressionante. Eu já selecionei as minhocas que eu queria. Olha que impressionante a quantidade de minhoca que vai retornar para a caixa. E isso veio nessa caixinha, turma, ó. Isso veio nessa armadilha. Olha. 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 Tchau. Eu vou colocar de volta lá, galera. Lá no... Lá onde eu tirei, né? Lá onde eu coloquei as armadilhas. Então, recapitulando a caixa média. 61. A caixa grande, pessoal. Por incrível que pareça. 38. E a menorzinha, galera. 57. Galera, olha a quantidade de minhoca violeta do Himalaia que veio. E agora elas estão zanzando por tudo. Galera, essas são as violetas do Himalaia. Olha quantas. Vieram nas caixas. Os passarinhos hoje vão fazer a festa. Vou deixá-las aí. Elas já estão indo longe. Olha que linda essa violeta. Essa é a violeta, galera. Agora eu vou pegar o esterco. Vou dar uma picada e vou pôr ali pra engordar. Eu peguei mais ou menos... Olha. 61 mais 38 dá 99, mais 57. Peguei 156 minhoca gigante africana que eu vou deixar engordando naquela caixa ali. Agora eu vou pôr no cantinho de lá. Vou pôr comida pra uma ou duas semanas. Mais ou menos vou fazer um cálculo aí. E vou pôr o suplemento. E vou enterrar ele com o humus. Eu não gosto de deixar o alimento exposto. E vou molhar. Vou pegar o suplemento. E vou pegar a água. E vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer pra engordar aquelas minhocas pra vender. Pronto, galera. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer pra engordar essas minhocas. Porque eu não tô precisando, tá, turma? Eu tenho no estoque. Então essas aqui eu vou deixar engordando, tá? Então eu vou pôr alimento. Eu já vou pôr alimento pra duas semanas. Então, pessoal, deixa eu explicar pra vocês agora qual que é a minha intenção. A minha intenção agora é deixar essas minhocas engordando, né? Bem gordas, para vender. Tá? Lá não tem como engordar ela porque é muita minhoca. Então aqui agora eu tenho aproximadamente 150 minhocas. Qual que é a intenção agora? Engordar elas. Então eu vou alimentar elas. Eu já vou alimentar elas por duas semanas, pessoal. Então vamos fazer um cálculozinho rápido aqui, ó. Pra não faltar comida. Tá? 150 minhocas de 3 gramas. Aproximadamente 450 gramas é meio quilo. Tá? Vamos arredondar pra mais. Eu preciso de meio quilo de comida por dia. 14 dias, que é duas semanas, eu vou precisar de 7 quilos. Tá? Então eu vou pôr mais ou menos 7 quilos de comida nesse cantinho aqui. Vou enterrar, eu não gosto de deixar o alimento exposto. Eu vou enterrar com esse próprio húmus aqui do lado. Que é um húmus puro já, sem minhoca. Sem casulo, sem nada. Porque aqui não tem mais comida, tá pessoal? Mas eu vou usar os micro-organismos pra enterrar esse alimento aqui. Tá bom? E por cima depois suplemento e água. Tá certo? Então vamos lá. Pessoal, eu acredito, eu não cheguei a pesar, mas eu acredito que cada monte vão pôr em torno de 1 quilo. Então eu preciso de 7 quilos. Vou pegar 7 montinhos, vou dar uma picada e vou pôr nesse lado aqui. Tá bom? Se tiver ruim pra elas, se aquecer, elas vão pra lá. Eu acredito que não. Tá bom? Daqui a 14 dias a gente pode vir e ver a situação dessas minhocas. Então aqui. Peguei esse monte aqui, aproximadamente 1 quilo. Tá? Vamos dar uma picada nele. 1 quilo. Aqui mais 1 quilo, fechou 2. Vamos dar uma picada nele. Outro montinho aqui, mais 1 quilo, 3 quilos. Tá? Vamos dar uma picada nele. 4. 5. 6. Estreco fresco, fresco, fresco. Estreco de um dia. Aqui pessoal, 7 quilos. Fechou 7 quilos. Pronto galera, ó. Dou uma picada neles, né turma. 7 quilos, ó. Eu não gosto de deixar o alimento exposto. Vamos enterrar esse alimento. Pronto galera, ó. 7 quilos. Tá? Suplemento agora. Suplemento de engorda, né? Vamos dar uma incorporada. Eu gosto de dar uma incorporada. Vamos dar uma incorporadinha aqui pessoal. Antes de... Isso galera, ó. De leve. Pronto. Molhar, né galera. Pronto galera. Então era isso turma. Agora ele vai pra lá. Vamos tampar. E tá pronto. Daqui duas semanas a gente pode retornar aqui. E vamos ver a situação dessas minhocas. Então era isso galera. Abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo galera. Galera, se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Tchau. 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 Tchau.